Olha Deus como é primeiro, sai daqui a Deus, vai para essa répera, e quando chegar essa répera, tem uma viúva lá, ela vai lhe sustentar, irmão, isso me preocupa, porque o termo viúva, qual é o termo? Por que isso me preocupa? Porque viúva no Antigo Testamento não é uma mulher que tem bens para cuidar de alguém, é o contrário, ela tem que ser cuidada, mas o texto diz, ela vai cuidar de você. A Bíblia é tão linda que a Bíblia vai dizer assim, que quando ele chegou, a mulher estava dormindo, diga não, sabe, olha isso, ela estava deitada, ela estava esperando alguém chegar e dar alguma coisa a ela, vamos deixar isso por doido, o que ela estava fazendo? Ela estava trabalhando, ela estava fazendo o que? Trabalhando. Sabe, então você está me dizendo, que em vez de ficar acomodada, aquela mulher está dizendo, eu vou trabalhar. Sim. Por que ela trabalha se ela tem que ser ajudada? Ela é tão sucesso, é isso. Porque sabe, o lógico, ela está esperando socorro, mas o que ela está dizendo, eu vou trabalhar? Ah, está difícil aqui em casa, mas eu não vou ter interação, ok? Meu marido está indo embora, mas eu vou morrer, porque eu fico hoje, ela não quer te ver, acorda, que Deus vai trabalhando, que o reforço está chegando. Aleluia! 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 O que Deus dá a luz é para mim, é que o reforço está chegando! A cerita-te! A cerita-te! A CIDADE NO BRASIL